O Itajubá em Foco vem à Universidade Federal de Itajubá quando se realiza um encontro, um fórum de universidade empreendedora e nós estamos aqui com o presidente da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, professor Mário Neto. Professor, é um grande prazer, uma honra ter no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço, Otávio, estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre a FAPEMIG. Pois é, eu gostaria que o senhor começasse falando para nós um pouquinho sobre as diretrizes prioritárias da FAPEMIG. A FAPEMIG é hoje a única agência pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação no estado de Minas Gerais. Então ela tem um papel muito importante na medida em que, tradicionalmente, ela apoiava a ciência como uma fundação de amparo à pesquisa. Mas de 2007 para cá, com a mudança na legislação e no papel institucional da FAPEMIG, nós passamos a dar um foco muito grande também no desenvolvimento tecnológico e na inovação. Portanto, a FAPEMIG hoje trabalha com esses três eixos de fomento. A ciência, tradicionalmente, produção e formação de doutores, mestres e produção científica. Há o desenvolvimento tecnológico e inovação com o link, então, dessas instituições de pesquisa e o setor empresarial que produz, então, a parte do desenvolvimento tecnológico e da inovação tão importante para o desenvolvimento do nosso estado e do país. Uma das coisas que nos chamou a atenção é que um dos elementos que a FAPEMIG está implementando é a rede de pesquisa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é isso. O programa das redes de pesquisa é um programa especial na FAPEMIG porque ele tem algumas características muito importantes. O primeiro é o foco no centro da questão da pesquisa de ponta, na fronteira do conhecimento, para que o estado possa ganhar diferencial em relação a isso. Agora, a característica da rede é que ela congrega várias instituições de pesquisa em conjunto e articula os pesquisadores dessas instituições para que eles possam avançar no desenvolvimento desse tópico específico, que é o tópico que caracteriza a rede. Com isso, também, nós economizamos no fomento à pesquisa, já que essas redes, em geral, compram equipamentos muito caros e tem uma flexibilidade no uso dos recursos para poder, então, coordenar essa ação conjugada de esforço entre instituições e pesquisadores em colaboração com o objetivo comum que é fomentado através do programa de redes. Aqui na Unifest vai ter início um evento sobre as universidades empreendedoras. Eu gostaria que o senhor, do seu ponto de vista, nos dissesse qual o que o senhor vê como papel da universidade na implementação dessa cultura de empreendedorismo. Essa é uma questão muito importante e, por isso, estamos aqui para prestigiar esse evento e participar, na medida em que, no nosso entendimento, toda universidade deveria ser empreendedora. Isso significa o seguinte, que, além de fazer o seu tradicional papel da formação de recursos humanos altamente qualificados, de fazer o papel da pesquisa científica de alto nível e do papel extensionista de levar esse conhecimento para a sociedade, ela tem que fazer isso dentro de um cenário novo. Qual é esse cenário novo? É o cenário de competição entre os Estados, dentro de uma nação e entre as nações no mundo globalizado. Portanto, as universidades têm que ter essa característica e têm que incutir essa cultura empreendedora na cabeça dos jovens que estão aí fazendo a sua graduação e pós-graduação nessas instituições tão importantes para o país. Que ações que a FAPEMIG está implementando no sentido de incrementar essa cultura de empreendedorismo aqui no Estado de Minas Gerais? Nós temos várias. As principais delas são, numa lista muito sintética, o apoio aos parques tecnológicos. Itajubá, por exemplo, se beneficia de um parque tecnológico. O apoio às incubadoras de base tecnológica e a interação entre as universidades e as empresas. Essas três ações seriam aquelas que mais fortemente caracterizam a iniciativa da FAPEMIG nesse sentido. E lançamos também editais nos quais a gente apoia os projetos de pesquisa, mas desde que esses projetos as instituições procurem as empresas desse setor para fazer o desenvolvimento tecnológico em conjunto e gerando inovações que possam ser colocadas no mercado, gerando emprego, gerando renda e gerando oportunidade de trabalho para não só Minas Gerais, mas para o Brasil. Dessa forma, essas ações todas articuladas num programa bem preparado, nós temos certeza de que o Brasil, a médio e longo prazo, se tornará competitivo no cenário mundial. O senhor vê o empreendedorismo como uma ferramenta importante nessa competitividade do Brasil no mercado internacional? Importante não, ela é fundamental. Ela é exatamente o eixo que faz com que o profissional altamente qualificado tenha essa postura de competição, de inovação e de preparação de novas ideias e novos produtos para que não só o trabalho dele possa ser reconhecido e ele possa ter perenidade no mercado de trabalho, mas também que ele gere produtos que possam fazer com que o Estado e o país se tornem competitivos no cenário hoje altamente tecnológico que nós estamos vivenciando. Portanto, a palavra empreendedorismo e a postura e atitude dos profissionais com esse conceito na sua cabeça ao fazer o seu exercício profissional é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Professor Mário Netos, para encerrar, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem aos jovens que estão tanto procurando o mercado de trabalho na área de pesquisa, ou seja, através da cultura empreendedora. Olha, isso me lembra muito as palavras do professor Waldmir Pihoy Longo, uma das maiores inteligências do Brasil, que dizia aos jovens o seguinte, vocês vão ter o privilégio de ficar ultrapassados quatro vezes durante o período produtivo de vocês. O que ele queria dizer com isso? Queria dizer o seguinte, olha, a tecnologia hoje é tão dinâmica e cresce tão rápido que de dez em dez anos nós temos um novo ciclo tecnológico. Portanto, os profissionais que não se atualizarem durante esses períodos, eles vão ficar ultrapassados. Portanto, é muito importante que os jovens de hoje não só se preparem adequadamente para o seu exercício profissional, mas estejam sempre ligados na questão da educação permanente, do ensino continuado, para que eles possam, então, competir dentro desse cenário e, ao mesmo tempo, estar preparados para essas mudanças, participando ativamente dessas mudanças e contribuindo para o desenvolvimento do país. Professor Mário Neto, muito obrigado por as suas palavras e parabéns pela gestão que o senhor está fazendo frente à FAPEMIG. Eu que agradeço, desejo aí sucesso ao evento e sucesso a todos os jovens aí que utilizam aqui dessa grande estrutura acadêmica da cidade de Itajubá e da região como um todo. Sucesso a todos, obrigado. Eu conversei aqui com o professor Mário Neto, que é o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG. Itajubá em Foco encerra agora, eu espero que você tenha gostado do nosso programa, obrigado pela audiência, não esqueça, faça o bem, fazer o bem não faz mal a ninguém, fique ligado. Tchau, tchau.